A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boa tarde! Começa agora a sexta e última eliminatória do Prelude 2015, o único concurso de música clássica da TV brasileira. Já temos cinco candidatos garantidos na fase semifinal. São eles, o clarinetista Samuel Júnior, a cantora Dayana Mello, a flautista Giovanna Finardi, o trombonista Silas Falcão e no programa passado, quem se deu melhor foi Vitor Zendron. Hoje mais quatro concorrentes disputam a última vaga nas semifinais e no final deste programa saberemos também quem são os outros dois finalistas que serão selecionados pelo processo da repescagem. O nosso júri vai dar a chance para dois candidatos voltarem para a disputa. O grande vencedor vai ganhar uma bolsa de estudos de um ano na Academia Franz Liszt, em Budapeste, oferecida pela Embaixada da Hungria, e ainda o SESI São Paulo oferece um concerto especial, tendo o vencedor como solista. Como sempre, todos os candidatos se apresentam, acompanhados pela Orquestra Prelúdio, sob a regência do maestro Júlio Medalha. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha, se o Montes escrever duas notas, já são importantes, né? Era um divino compositor, se é que se pode dizer. Essa ópera é feita num período em que ele ainda era muito jovem, vinte e poucos anos, né? Como o prelúdio aqui hoje, que recebe jovens e mostra que o talento não tem idade. Só que é uma ópera densa e dramaticamente muito complicada, a história de um personagem mitológico da Grécia e do Beneuze, né? E ele já mostrou que não só dominava inteiramente o artesanato musical, quando jovem, como os nossos meninos que aparecem aqui, como também tinha uma profunda cultura com as coisas importantes do seu tempo, né? Antes de apresentar os nossos jurados, eu quero falar uma coisa muito legal, que aqui, neste palco, nesta orquestra, está o vencedor do primeiro prelúdio, da primeira edição em 2005, que é o Tiago Nagel. Aplausos pra ele! E agora nós vamos conhecer o time de jurados do programa de hoje. Vamos começar com a cantora, Patrícia Endo. O jornalista e crítico musical, Irineu Franco Perpétuo. A pianista e professora, Aida Machado. E também no nosso júri, o professor e pianista, Gilberto Tinete. Vamos chamar, então, a primeira candidata da sexta eliminatória. Ela é cantora, nasceu em Bauru, no interior de São Paulo, tem 25 anos. Vai cantar a área Cruda Sorte, Amor Tirano, da ópera A Italiana em Argel, do compositor Gioacchino Rossini. Aplausos para Marcela Rahal. O que me incentivou a começar a cantar foi o amor que eu tenho pela música. Sempre tive, desde criança, antes de aprender a falar, eu já murmurava canções que eu escutava na TV. E eu sempre fui apaixonada por cantar. A personagem que canta essa área, que é a Isabela, é uma personagem feminina muito forte, que tem atitude e que não depende de homem nenhum para poder chegar aonde quer ou poder fazer o que precisa para resgatar o seu amado. A personagem que não tem atitude e que não tem atitude e que não tem atitude e que não tem atitude. A CIDADE NO BRASIL 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 PROVA LINDÍSSIMA A REAÇÃO DO PÚBLICO NÃO DEIXA NEGAR A CIDADE NO BRASIL 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 DERREA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Trata-se de uma obra do período romântico, onde mostra a virtuosidade e complexidade do instrumento, pois, além de tudo, foi uma obra marcante para a literatura do instrumento, pois foi escrita pelo compositor Louis Spoh para o Hamster, onde ele veio acrescentar três chaves pela dificuldade do instrumento, sendo o Louis Spoh violinista. É um concerto bastante divertido de se tocar e com bastantes emoções. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Ele nem é o Frank Peter, diga lá. O Benny Goodman aí do Pernambuco, como é que é? Arretado esse Benny Goodman aí, mas muito fino e muito chique. O Sporf é um compositor do começo do 19, um dos primeiros regentes com batuta. A prova do Hudson foi bastante fluente e ele tem um gosto por trabalhar as dinâmicas, especialmente ali entre piano e pianissimo, dá um monte de nuances aí, que transforma isso daí numa carícia para os ouvidos. Gilberto Pettinetti, diga lá. Realmente, essa capacidade que você mostrou é mais do que convincente. Os seus pianíssimos vêm na hora certa e você procura uma variedade de dinâmica que é muito convincente e muito a propósito. Professor Aida Machado, por favor. Eu acho que você foi muito elegante mesmo e uma sonoridade bonita. E soube deixar essa coisa, essa obra de uma forma bastante compreensível para o momento em que ela foi composta. Foi um prazer ouvir. Parabéns. Patrícia, diga. Muito bonita a tua prova. Acho que o teu som é mavioso. E carícia realmente é a palavra que eu senti durante todo o concerto. Interessante que o Irineu também falou da carícia. E, para mim, foi sempre o tom constante. Os teus timbres, o forte, o pianíssimo que todos já colocaram aqui. E eu gosto demais desse compositor. E é pouco ouvido, né? A gente poderia ouvir mais. Então, é muito bom ver você com o clarinete, trazendo o espor até nós e aos telespectadores em casa. Prova muito bonita. E daqui a pouco tem mais, no próximo bloco, o palco do Teatro Franco Zampari. É da violinista Gabriela Fogo, a terceira candidata a se apresentar no programa de hoje. Não sai daí que o Prelúdio volta já. Estamos de volta com o Prelúdio 2015 aqui no Teatro Franco Zampari. Se você gosta de ouvir música de qualidade e quer participar da nossa plateia, é um dia muito divertido, eu garanto. Você faça sua inscrição, entre em contato com a produção do programa e vem aqui gravar com a gente. Agora é o momento de chamarmos a terceira concorrente de hoje. Ela é violinista, nasceu aqui em São Paulo e vai apresentar Áreas Ciganas de Pablo de Sarazate. Palmas para Gabriela Fogo. Essa é uma peça que diz muito pra mim, porque ela foi uma peça que eu toquei no meu recital de formatura. Então ficou marcado um momento muito especial e é uma peça que mexe com o emocional assim, que mostra vários humores. E as pessoas dizem que é uma peça que combina muito comigo. Então, eu resolvi acreditar na opinião das pessoas que assistem de fora e encarar essa peça, né, hoje. Ok. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Está vendo Gilberto Tineti? Você pensa que é só o piano com suas 88 cordas? Que incendia a plateia. Aqui só são 4. Olha que maravilha. Realmente é um grande entusiasmo aqui na sala. e eu só ia pedir uma coisa para você, toda a primeira parte, quando a peça é lenta, não se trata dessa virtuosidade rápida, eu senti vontade de ouvir um violino um pouquinho mais quente, com uma sonoridade um pouquinho mais, digamos, aumentada. E Daniel Franco e Perpetua, a Gabriela é fogo mesmo ou não? Ah, incendiou isso aqui, né, maestro? Eu já ouvi essa obra várias vezes e não todas elas tocaram desse jeito, muito pelo contrário. Eu achei absolutamente um escândalo. Isso aqui é um compêndio de dificuldades violinísticas, que ela se desencumbiu como se nada fosse, mas o mais bacana é que não foram tocados de uma forma mecânica, que ela fez música com isso tudo. Então foi, além do exercício atlético, que foi impressionante, foi musicalmente muito bacana. Eu fiquei tão empolgada quanto todo mundo que bateu palma. Patrícia ainda. Prova maravilhosa e muito bem. Bola para frente. Professor Aida, por favor. Gabriela, você parece ser uma menina bastante séria, mas no violino é uma ciganinha, hein? Eu gostei muito, gostei dos seus agudos lá em cima. Parabéns, Gabriela. E no próximo bloco nós vamos conhecer o último candidato dessa fase eliminatória do Prelude 2015. É o pianista Luiz Fernando Raio. Ele vai tocar uma composição de Beethoven. Fique aqui na TV Cultura que o Prelude volta já. Estamos de volta com o Prelude 2015. Neste ano temos 24 jovens talentos na disputa e vale lembrar quais são os prêmios. Uma bolsa de um ano na Academia Franz Liszt, em Budapeste, oferecida pela Embaixada da Hungria. E ainda o vencedor será o solista de um concerto especial promovido pelo SESI São Paulo. Vamos chamar agora o último candidato desta etapa eliminatória. Ele vem de Torres, Rio Grande do Sul. Seu instrumento é o piano. E aqui no Preludio ele vai tocar o primeiro movimento do Concerto Nº 5 para Piano e Orquestra de Beethoven. Aplausos para Luiz Fernando Raio. Esse ano vai fazer 20 anos que eu estudo. Nunca parei de estudar. Sempre foi uma coisa muito importante para mim. Uma das minhas paixões é ensinar música. Eu sou professor. E a parte prática também. Eu me considero um pianista. Uma música que meu pai também sempre gostou e queria que eu tocasse. Mas eu lembro uma vez que eu, quando eu era bem novo, que eu ouvi o segundo movimento. Que eu achei muito bonito o segundo movimento. Então, desde então eu sempre quis tocar essa música. É mais uma questão de gosto pessoal, eu acredito. É mais uma questão de gosto pessoal. 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 A gente e a pianista aí da Machado já falaram praticamente tudo da tua interpretação. E eu só tenho a dizer que realmente a gente tem um forte candidato. O quarto candidato de hoje realmente vai dar pano pra manga pra gente escolher o vencedor da prova de hoje. E aí, Irineu. O Beethoven estava louco quando compôs esse concerto? Ou mais lúcido do que nunca? E nos deixa lúcido cada vez que a gente ouve numa interpretação pra lá de lúcida do Luiz Fernando, né? Já apareceu em edições anteriores do prelúdio gente tentando tocar o imperador. Luiz Fernando é o primeiro que consegue de verdade. E agora a decisão está na mão dos nossos jurados. O próximo bloco promete muita emoção que nós vamos conhecer o vencedor da última eliminatória do prelúdio 2015 e ainda mais dois candidatos que voltam para a disputa pelo processo de repescagem. Não sai daí, o prelúdio volta já. Prelúdio 2015 de volta para a decisão da sexta e última eliminatória. Maestro. Muito bom. Gilberto Chinete, vamos conversar com você então. Será que você estava tão emocionado aí? Nesta última ocasião que nós estamos tendo, eu fico com o pianista Luiz Raio. Luiz Fernando Raio começa com um ponto e uma cara de surpresa. Patrícia Endo, é a voz ou é o teclado? Como é que é? Senza cruda sorte, boa sorte, é a cantante Marcella. Marcella com um, Luiz Fernando com um ponto. Professora Aida, por favor, quem é o melhor de hoje? Foi uma tarde maravilhosa, não é maestro? E difícil a escolha, muito difícil. Mas com o coração e com a mente, eu escolho a ciganinha. Gabriela Fogo. E a disputa tá difícil. Luiz Fernando com um, Gabriela com um, Marcela com um. Nossa maestro. Ele deu, agora é com você. É comigo, mas pode ser com você também, né maestro? Vocês são meus amigos. Bom, essa foi sem dúvida a nossa eliminatória mais acirrada. Se hoje fosse a final, eu não ficaria aborrecido. Qualquer um desses aqui poderia ir pra Budapeste, com o Megulas, tomar vinho, tocar. Mas a minha escolha de hoje não poderia ser outra, senão Gabriela Fogo. Gabriela Fogo é a vencedora da sexta eliminatória do Prelúdio. Parabéns, Gabriela. Gabriela Fogo é a sexta candidata a garantir a vaga na semifinal do Prelúdio 2015. Mas, além dos seis concorrentes que venceram as eliminatórias, outros dois candidatos, pelo critério da repescagem estabelecido no regulamento, também vão pra fase final. E quem escolhe esses dois candidatos da repescagem é o maestro Júlio Medalha, juntamente com os jurados Irineu Franco Perpétuo, Gilberto Tinetti e Patrícia Indo. E aí? Vamos começar com o Gilberto Tinetti. Pronto. Eu volto a votar no Luiz, Luiz Raio, pianista, e no violoncelista Richard. Irineu Franco Perpétuo. Valeu o seu voto. Richard com um e Luiz Fernando Raio com um. Mas essa melhor coisa pro júri é essa oportunidade que a gente tem de jogar a nossa vara, repescar os candidatos e tentar desfazer as besteiras que a gente fez aqui. Meus votos são para Luiz Fernando Raio, o imperador do piano, e eu gostei muito do Raidin do trompetista Gabriel Angeli. Gabriel Angeli então tem um ponto, Richard Gonçalves um, e Luiz Fernando Raio com dois. Patrícia Indo. Pois é, minha candidata não entrou na última eliminatória, então eu estou repescando a Marcela. Marcela. E o segundo para repescagem é o Gabriel Angeli, que tocou um trompete maravilhoso com um som magnífico que acho que todos os telespectadores se lembram do som maravilhoso do trompete do Angeli. Então temos Marcela com um, Gabriel Angeli com dois, Richard Gonçalves com um e Luiz Fernando Raio com dois. Maestro. Bem, eu vou ficar com os fenômenos celestiais, com o ralho do Luiz Fernando e com aquele anjo chamado Gabriel. Gabriel Angeli, trompete. Luiz Fernando Raio e Gabriel Angeli estão de volta para a fase semifinal para a repescagem do prelúdio. Além deles, já estão classificados o clarinetista Samuel Júnior, a cantora Diana Mello, a flautista Giovanna Finardi, o trombonista Silas Falcão, o pianista Victor Zendron e a violinista Gabriela Fogo. A gente se encontra na semifinal. Aplausos 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 Obrigado.